Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muita luz e muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Sempre luz e paz para o seu coração e para a sua vida. Gente, eu já queria conversar com você sobre a importância de confiarmos no poder do tempo para curar algumas feridas e fazer alguns ajustes na nossa vida pessoal, profissional, espiritual, financeira, que só o tempo realmente pode resolver. Não adianta! Os ansiosos, como diz um amigo, se rasguem todos ou então aprendam a ser pacientes, porque tem coisa que só o tempo resolve. É, a gente precisa aprender com ele! Mas antes de começar essa pílula linda, ontem foi maravilhoso o nosso início do Start Financeiro. Quero agradecer à galera que estava comigo ontem à noite. Gente, foi magnífico e hoje espero você desde cedinho, é oito e meia da manhã e amanhã também, para a gente poder ter um final de semana espetacular. Conteúdos incríveis esperando por vocês lá nesse presentaço do Instituto Namastê. Combinado? Gente, o tempo é o elixir divino, talvez um maior deles, que alcança todos. Ninguém vence o tempo. Já pararam para pensar nisso? Você pode ser inteligente como for, vai desencarnar. Você pode ser rico como for, vai desencarnar. Você pode ser saudável como for, vai desencarnar. E se desencarnou uma vez e voltou a encarnar, vai morrer de novo. E morreu de novo. Ah, morreu outra vez. O tempo encontra todos. Você olha ao seu lado hoje algo que você acha que nunca vai acabar. Vai acabar. Doa quem doer. O tempo está passando, né? Com certeza, os gregos antigos descobriram que a sua filosofia que dominou o mundo passou, pelo menos da influência como era. Depois, o cristianismo primitivo, na sua forma, passou e se transformou em algo diferenciado. E assim foi acontecendo, com filosofias, religiões, né? Pessoas que eram gigantes em sua época, hoje, mal, mal, são lembradas. O tempo, gente, abraça todos. Mas o tempo, ele também tem um poderoso elixir, que é colocar cada coisa no seu devido lugar. Vou te dar um exemplo. Imagina você fazer comida. Na hora que você faz a comida, você pode até colocar numa panela de pressão. Mas, ainda assim, vai demorar um tempo para cozinhar, é ou não é? Não adianta você tentar pegar comida fora da hora. Vai ficar dura, não é? Você vai fazer um bolo. Aí, você vai, faz sua massa de bolo, bate, põe na fermentinha, aquela coisa toda, põe no forno. Tem que esperar, por mais que você esteja com fome. Se você tirar antes, vai estar cru. Então, gente, assim acontece na vida também. Muitas vezes, você está semeando um negócio. Falar disso, né? No start é sinal de semana, né? Você tem uma grande ideia, você está se esforçando, tem que esperar. Não é da noite para o dia que dá tudo certo, que você ganha dinheiro, que tudo se resolva. Não. Às vezes, você começou um novo relacionamento, né? Um novo namoro com uma nova pessoa, está se conhecendo. Tem que esperar para amadurecer. Será que vai dar certo? Não sei. É o tempo que vai responder essa resposta. Tem que esperar. Você está fazendo um tratamento de saúde, está lá, tem que tomar um remédio. Você fala, meu Deus, será que isso vai funcionar? Não vai. Será que o Beltrano vai melhorar? Gente, não dá para saber. Tem que esperar e fazer o que nos cabe. Esse é meu ponto. Muitas vezes, as pessoas falam que até esperam, mas não fazem o que cabe. É o caso do acomodado. A pessoa acomodada na vida, ela espera que o milagre aconteça. Então, ela espera. Só que ela não faz nada para ajudar o milagre a acontecer, entendeu? É a pessoa que quer passar no concurso, mas não estuda. Ela quer melhorar o problema de saúde, mas não toma o remédio, não faz o tratamento. Ela quer melhorar o relacionamento dela, mas ela não faz um esforço para mudar nada no seu comportamento, né? Para o relacionamento melhorar. Aí fica difícil. Gente, bora combinar, né? Aí fica difícil. Porque o tempo vai ser esse instrumento de Deus, sim, colocando cada coisa no seu devido lugar. Mas, sem dúvida alguma, o tempo passa de maneira diferente para o preguiçoso e para a pessoa que trabalha. Você pode ter certeza disso. O tempo para o preguiçoso vai ser cruel, porque vai fazer o preguiçoso colher o quê? A consequência da sua preguiça. Então, a sua omissão. Então, se você está sendo preguiçoso para resolver problemas, preguiçosa para resolver questões, tenha certeza que o preço vai chegar. A conta sempre chega. Não adianta ficar procrastinando e imaginando que essa conta não chega. Você é dotado e ela vai vir. Então, se liga. Em contrapartida, o tempo é o grande amigo da pessoa que faz a sua parte, que faz o seu melhor, né? Que se esforça, que junto com Deus, com a espiritualidade amiga, está lá se doando para a vida, para os seus projetos, se esforçando, tentando de alguma forma. Às vezes as coisas não saem do jeito que gostaria, mas a pessoa está ali trabalhando. Então, o tempo vai trazer o retorno para essa pessoa. Por quê? Porque ela está semeando. É a parábola do bom semeador que Jesus conta. E aí? O tempo, na sua opinião, está mais a seu favor ou contra você? Você está mais para a pessoa que trabalha ou para a pessoa que está meio que preguiçosa, esperando as coisas se resolverem do nada. Então, preste atenção nisso. O tempo é o grande elixir de Deus, mas a gente tem que saber aproveitá-lo. Caso contrário, ele vai nos alcançar de novo. Tem uma história linda que eu recomendo para vocês no livro Jesus no Lar, falando exatamente sobre o tempo, né? O sublime tesouro, um capítulo belíssimo da psicografia de Chico pelo Espírito Nailúcio. Quem tiver Jesus no Lar, lindo livro, leia esse capítulo que vocês vão amar, tá bom? Deixa o tempo curar você, mas você tem que dar uma mãozinha. Todos nós, né? Todos nós. Tá bom, meus amigos queridos? Aproveita seu sábado. Amanhã eu tenho divulgado com o maior carinho, vou estar no Grupo Sheila, que é o Centro Espírito Oriente, na cidade de Belo Horizonte, quem é de BH e região. Se quiser terminar bem o seu domingo, 19h30, estaremos juntos para estudar o Evangelho, nessa casa que eu amo muito. O endereço é fácil. Acha lá no Google, mas é Rua Aquiles Lobo, no número 52, bairro Floresta, tá bom? Que Deus te proteja, muita luz e paz. Aguardo todo mundo que está inscrito no Start Financeiro para ter um dia maravilhoso comigo hoje e outro amanhã, sem dúvida nenhuma. Beijo grande, gente! Fiquem com Deus e até breve! Até muito, muito breve! E aí